www.kazarema.fer Kazarema.fer Fazerima a perfil a perfil Oh, aleluia Eu sei quem eu tenho crio Eu sei o Deus que conhece para mim, Senhor Se o sol se for Kazarema.fer Caros telespectadores, sejam bem-vindos ao nosso novo programa da Casa Remar. Estamos aqui no Palanca, onde nós viemos nesse novo programa para podermos nos encontrar com o servo de Deus, um dos pais desse país, um dos grandes, dos mais velhos. Então, hoje é uma surpresa para nós, para podermos encontrar esse grande homem de Deus. Veja o tamanho e a importância desse encontro. É por isso que estou indo para ter já uma conversa com o reverendo, o pai, profeta Mies. A parte do Senhor, Papa. A parte do Senhor, Amen. Ok. O Senhor, amém. A parte do Senhor, amém. Então, nós vamos falar sobre todos nós. Nós vamos fazer isso mesmo. Mas você fala que nós vamos falar sobre todos nós. Nós vamos fazer isso, pois nós vamos nos dizer. Isso é o assigning que nós vamos nos televisiones. Ok, muito obrigado. people can see it in our names. Eu acho que nós somos gloriosa orgânicas e orgânicas de fazer isso. Nós vamos lá chegar aonde que nós vamos olhar para o Brasil. Nós trabalhamos no ministério profético, no qual é o profeta Miesi-Antonio. Nós somos fundadores do Ministério da Victoire Armada e Crétiena, onde temos a sigla do Angola Mévêque e na França Mévêque. Nós somos fundadores do IEPPDA, onde temos a sigla do Evangelical Pentecostal, onde temos a Igreja Evangelica Pentecostal, onde temos a Igreja Evangelica Pentecostal. Então, nós somos a Igreja Evangelica Pentecostal, onde temos a Igreja Evangelica Pentecostal. Nós somos a Igreja Evangelica, onde temos a Igreja Evangelica Pentecostal e nos Escocos. Eu quero agradecer a todos os conhecimentos, porque eu acho que eu sou um fundador da comunidade de Simbi Angola, porque eu tenho uma ideia sobre o Parcours Ministériel de Monsa e Lanzam. 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 Sim, muito obrigada. Eu digo que a minha entrada nessa igreja foi mesmo uma graça de Deus. Tinha uma convenção da juventude em 2008. Fui convidada, em que eu participei e parti de lá também. Fiquei de lá até hoje. Em 2010, vi conhecer o profeta Mesa Antônio quando fez o seu retorno a Angola. Depois de muito tempo fora da Angola. É aí que eu conheci o profeta Mesa Antônio. E começamos, nos conhecemos como eu era obreira da igreja. Nos conhecemos. E, graças a Deus, com a consideração que eu dei a Ele. E a confiança que eu tive nele. Considerando Ele como Pai. Mentor. Então, eu vivi muita benção através dEle. Muita benção mesmo. Se sou o que sou hoje, é graças a Ele. Como a Bíblia diz, que o Deus do teu Pai te ajudará. E todo o Poderoso te abençoará. Então, eu vivo a ajuda do Deus do profeta Mesa Antônio. Ok. Concretamente, quais são as coisas que marcaram a sua vida a chegar no ministério do profeta Mesa? Muita coisa. Se eu começar a falar aqui, podemos parar até de noite. Mas, vou pegar as coisas-chave que Deus operou em mim no ministério do profeta Mesa Antônio. Eu era surda. Surda. Cresci bem. Nasci bem. Ouvia. Mas, numa dada altura, já sendo adulta, tive problema de audição. E eu fiquei surda. Surda mesmo, que não conseguia ouvir nada. Isso dificultou nos meus estudos. Estava no terceiro ano da faculdade, mas me dificultou por causa desse problema que eu tinha. Parei com meus estudos. Fui nos hospitais fazendo consultas, consultas e não tinha nenhum resultado. Com a ajuda de Deus, tive a graça de sair fora do país. Também, na China onde eu estava, fiz tratamentos, fiz tratamentos, mas não passava. Tive a paralisia, só com esse problema de ouvido, mas nunca passava. Só num dia, tínhamos um culto aqui que o pai organizou. E o pai disse que traga uma coisa que você utiliza ou que você usa quando você dorme. Ou almofada, ou roupa de noite, ou um lenço, ou algo que você utilize enquanto estiveres a dormir. Eu trouxe um lenço. O lenço que eu coloco na minha cabeça. Mulher, quando coloca cabelo, coloca lenço na cabeça. Eu trouxe o meu lenço, coloquei na cabeça. E eu estava sentada na ponta, porque eu sou intérpreta. Intérpreta geralmente sentada na cadeira de frente. Eu estava atrás. O pai perguntou-me, por que é que estás na cadeira de trás? Eu disse, pai, até agora não estou bem. O ouvido está sempre a me perturbar. Continuou o culto. No fim do culto, o pai me chamou e disse, vem. Não disse três, nem quatro palavras. Pegou os dedos dele e colocou no meu ouvido. Disse, Deus, o meu Deus, que te visite. Antes daquele dia, eu estive com o médico. O médico disse-me que tinha que ser operada. Porque o meu problema era o quê? Geralmente, quando a pessoa tem problema do ouvido, sai pus nos ouvidos. Mas eu não saía pus. O pus estava por dentro. Então, tinha que fazer uma perfuração operando para puxarem tudo que estava por dentro. Então, eu cheguei no pai e disse, pai, tem que me operar. Pai disse, não vamos passar nenhuma operação. Pegou os dedos dele e colocou nos meus ouvidos. Com aquele lenço de noite também, voltei em casa, coloquei o lenço na minha cabeça. Quando acordei de manhã, todo o lençol sujo de sangue e pus. Graças a Deus. Eu acordei e vi aquilo. Não consegui vir na igreja. Fui diretamente no hospital. Voltei lá. O Dr. Filipe Matuba, especialista em Otorino, cá em Angola. Me disse, isso é impossível. Nunca aconteceu esse caso. Você tem que ser operada. Quem fez isso? Eu disse, pai, é Deus do meu pai, Perfeita Mesa Antônio. E se eu quero conhecer esse homem, só que também por causa desse serviço, ele não tinha tempo, não conseguiu se encontrar com o Perfeita Mesa Antônio. Até hoje, estou boa. Nunca teve mais problemas do ouvido. Epa. Maravilha. Graças a Deus. Mes amigos, vocês estão vendo e vocês se rendem conta de uma realidade importante que aconteceu. O que ela disse? Ela disse que ela era surda. Ela não podia nunca ouvir. Ela era... Desde sua infância, ela escutava, ela entendia muito bem. Mas em uma certa hora, ela ficou malada. E ela perdeu mesmo. Como estamos dizendo, ela perdeu mesmo a capacidade de ouvir. O fato de que ela perdeu a capacidade de ouvir, Ela perdeu mesmo a capacidade de ouvir. Isso provocou mesmo a paralysia do seu corpo. Ela fez tratamento até ir na China para se fazer tratamento. Mas lá também não havia de guiação. Não havia de solução. Ela entrou aqui em Angola. Ela foi visitada de grandes hospitais. Mas não havia de solução. Uma vez que eles estavam no culto, Ela pediu para ela. Ela pediu para ela. Ela colocou seus doigus em seus olhos. Quando o homem de Deus fez uma declaração, A sã, o outro dia do dia, ela se encontrou completamente guia. E o Senhor restaurou sua vida. Isso são signos que mostram que o ministério do homem de Deus é um ministério Accomplido e bendido pelo Senhor. Uma vez que vocês vão me apresentar o senhor No Anisio, as a dizer, Ele também não pode ser feito de cada um ministério. Isso é o Pedro. E a minha mulher que já viu. A minha mulher que já viu. A um ministério. E a um ministério. E do senhor. Mãe. Você pode ser feito de quem? O que é isso? Maria vai virar uma популярna. Eu acho que minha mãe vai virar isso, não vai virar, não vai virar, não vai virar, não vai virar. Então eu acho que a nossa mãe vai virar em hospital. Porque eu não quero virar uma brilhante de hospital, eu não vou conhecer como mas que estávamos nele na casa. Eu não vou amar, não vou amar, eu vou ajudar com anestésia, eu não vou medir. quer demanificar a você, que a pessoa não quis dormir 상태 a quantidade de innych ethnicstadt e parться. E a pessoa dirigir com a cidade da manhã que não podia dormir. Talvez não berguente. E eu outra pessoa responde para ela e que ela poderia dormir. Ela diz vida e mora, porque a gente não quiser ir dormir. Então go оп塞 a mão pra você, • 1 4h que일izamos a menor hora em casa. • 1 7h, 8h de dia. • 1 dia a dia em casa. • 1 12h de dia. • 1 dia em casa. Há uma pessoa é tão difícil, que está em suas comidas, mas fica em casa. Mas quando você quer queira, você pode ter uma pessoa em casa. For OHIO em casa. A gente quer que ela seja com o que eu tenho em casa. A mulher, você vai sair de festa. Se você sente a maluco, ela tem que terá uma pessoa. Essa pessoa é um serviço tão complicado. Se você quer que ela tenha uma pessoa imensa. Se você quer que for a vida. Se você quer que eu tenha uma pessoa com você. Você quer que você tenha trabalhado com você. Of course. Nunca-feira o número de felizes de vías alrightzadas, se não há mais 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 doigas, se não interessa o número 3. Esse ano feito o número de vías. No ano de vías, você pode dizer que pode chegar à luz, ou seja, Dura a luz, e você pode começar a se torcer a deslucir. Você pode fazer que seja E o que eu tinha que chegar ao meu Senhor? Então eu tenho que ir para a igreja. E você vai cober. Você vai fazer a igreja. E você vai fazer a igreja. Porque a igreja é a igreja. Ele vai ver com a igreja. E você vai ver que eu estou falando. Eu vou fazer a igreja. E eu vou fazer a igreja. Eu vou fazer a igreja. Eu vou fazer a igreja. Na e-pina iglis, na e-spika, mouto teke nasana problema Me yo mouka so talinga Weba ki moua mosa zaka na maladi Na kondaraka, na kondaraka Na kondaraka, kapase komo deranjenga To yeko ma de mili duzu Eto komi de mili duzu E loko ange komi so kye ye awa Ata bato ba zaboye Ota la pena awa vimbi ezo pema Soko so ezo pema anamandeko zala Mua, munando pe mwa mwa biye Soko lere komu komatanga na mtema Nakome soye matinga pema kaka Namando koka sute Na sola pena pofeta miye ze loko te Me bandeko na nga ba yebi, bamba ita yebi Mukomisa yebi singa, o sola na pai Nga bi afedi na sola na pai te Pa yeko sa l'aktivite mwa bo ya Katre jou, atmosfer miracle Era sa l'aktivite wana tondoya Bako konabiso, nabande konabiso Eze pe jura souka O anope sa aktivite Vendredi, po samedi tope Mato kontine dimanche Pa ye abonde li po na bata Abonde li po na muntazaye kote langaye Era ye pananga, asimbinga kaka lobi Ndiyambako ksa posa mwote manayo E si nan ope na keye yi Dimanche si to ye kilti Pa ya bonde li po na bata E sou pananga lobi ka bongo Asimbinga soa lobi Ndiyambako ksa posa mwote manayo Na santa ki reaksyon mwote Na ke nan apenda go Eto kenda go tovayna bande go tobande go so Eto komi kenzer ya dimanche Na santi nan li po na nga yi Ndiyambako tambo la Na ebi si felisa nangabi E felina mwote nandeti naana tifoid Tifoid wana na mwote zolinga nga michopo Abbi nangabi E si si tifoidi se komu nan nivo Linga michopo eza kama be Pona koma ki So ki na liye Atan na liye So na liye So na liye kate loko mwke Fesa nga li mpase E loko nonsi na olia Nando ka kaka na tolo Mwamo roko konabishwa evisa nga bi E koos ape delivansi nga bi Aavo se ke delivansi nga beba Nga ba bonde li po na nga yi te Loko te Mwamo roko a delivansi E yo loba ki te profet miyazi Asimba ki yon nga bi Asimba kaka lobi ntamba koksa Po sa mo te manangai To si suko so na mwote komba diset ter Na wako ka suko te Mwako le lembingai Nano santi neto batenga mashini Alibombazo nika Na bandi ko le la Na mela ki se kalmaté Te yo kole la toko mi deserdi maten alendi Na santi neti po sa na kende Na kende na kaza de ban Na kende na kaza de ban Tosaka na kantini mwoko Nafangan na kaze de ban A na kaze de ban Na deserdi maten Sikatre her Loko ezo bimangala li So kello bimangal So kello bimonsanti Pase ya ve bimang Nabengi maman Mwako yota la Ainda não vinha. A mãe morreu até o jejum. A mãe morreu até quando tinha uma!.. A mãe morreu até o jejum. A mãe morreu até o jejum. Foi como ela e o jejum. A mãe morreu até o jejum. Lá, ela morreu até a escola que elaene. A mãe morreu até a minha vida. A mãe morreu até o seu filho. Não, não vem até a boca mal. Ela morreu até o Senhor. Eu consegui falar que temos no tempo Ele estava morrendo Começamos, durante um desíca Jorge Os nós césar, que a gente desciada Ficamos a césar Portanto, os saibam Elas pessoas ficam atrai Estas coisas que não eram listas Os diaséis Eles eram vestidos Os quédicos foram descartados Os quédicos foram afiliados Para as coisas que vierem O que vocês podem chegar se que você tem que não fique uma carta, antes que você tenha sido uma carta de teóra , não fiqueSa casa se ameaçou para isso se isso, você vai ficar com muito importante, as outras palavras que você vive, se você achar que você não se aconha, e porque você está ficando um nome num mundo, e quando surge a fuga, a fuga a fuga com a inteligência, mas a fuga acráção o dia para o que você vai ficar com isso no dia para o dia, quando você continua em tráquecer deyticatos, ou era uma geração, Mas o que você está dizendo na hora de descartar tudo é hora? A segunda, quando ele não vai descartar, pode ele vir em dia. Aí ele se fala em dia e morrer em dia, ele vai lá no dia, sai já. O time vale, ele vai começar a se sentir um equilíbrio. Então, ele vai vir em dia. A gente vai vir em dia. Horne o meu cuho, não esqueceu de morreres, 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 morreres. Noрипas morreres, morreres, morreres. É o morreres que morreres que morreres. E morreres, morreres lágrimas, morreres e morreres, morreres, morreres e morreres. O morrer da condição, morreres e morreres, 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 morreres. Nessa hair-vá maravá. Dessa filha também, só ter uma sogra ou me gasta alivar. Apenas as pessoas morreram. Vem morrer a iglíze. Ele dizemos que o Senhor chegou a ele, que o Senhor teve que ficar aqui com eles. Ele dizemos que o Senhor, o Senhor em gente está alugada, e as mãos de Deus do, o Senhor, a encarada. Ele deslizou a ele. Ele dizemos que o Senhor quer, porque Ele dizemos que Ele se tornou o Senhor. Ele dizemos que o Senhor quer seguir perdendo a liberdade de Deus. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por isso, a gente não vai ter a diferença. Mas isso, o que a gente não vai ter que diminuir. Quando a gente tem que diminuir a 25 anos, vocês vão ter a diferença entre 27 anos e 28 anos. Então, eu não vou falar a gente que não vai ter a diferença entre os homens. Porque se você não vai ter a diferença entre os homens. Eu acho que é uma reação. Você vai ter a diferença entre os homens. Não se tem como um ano conquistado. Eu não vou falar que a gente já não vai ter que ter acesso. Mas os homens no final de 2014, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bumu, depois de ter muito tempo, há quase 10 anos. Esse frere também tem um testamento para poder dar graças ao Senhor, para o que ele tem realizado em sua filha. Você sabe, o homem de Deus está em torno de nos surpreendem a causa de a imensidade, a grandeza e essa alta dimensão de graça que o Senhor lhe ofereceu. Nós vamos receber nosso bem-vim. Shalom, bem-vim. Que Deus te abençoe. Ok. O que você está fazendo aqui, você está na televisão. O que você está fazendo aqui? Obrigado. Obrigado por ter muito tempo. Eu sou o filho de Alfa. Eu sou o filho da IPPDA. E sou o filho da Papa, o meu irmão de Miezi Antoni. Ok. E o filho da Zambé, o filho da Miezi Antoni, ou o filho da Miezi Antoni, o filho da Miezi Antoni. Miezi Antoni Tchau. So, azala na kondima pei, Ayoka. Oi, sala mana katina vina ngai. Ngai, nazali moko, ya bandeko batambuli na babeki. Na tambuli na babeki ndenini, nazalaki kutambula malamu. Na lokali ya Musala, na Demi, Lutrez, na kutama na soyu, esiganga na bagosala, na duze trant, na zwaka para litiki ya lokolo. Na gangaka, batubayaka, baminga, tokomilo, kwa tozana opitali, kuna, batubatalaka, babenga ke helikopteri yako, zwa popu, isiganga na sala, kana sondi, helikopteri zwinga, tzii, na aeroport, tatu kuma na aeroport, fo ambulance ya ezwa ngai. Na sala lisusu, karansengi ni ambulance zo ya te, batubakota, bamemangai, ba oba yebi na kati aeroport, kuna mba make, zala kati, bamake, linkolo mbeti, oba memelaka, bamaladi. Yalaki tesi, engelaki, batubapoyar, nganatambula, mwamu, kena koma, tzii, na libanda. Na koma na libanda, kamnye, zwa kanga hii, kamnye, tango zwinga, ememinga, direte mati na opitali, ba oba yebi, indi ama, ezaba mwako ya ba opitali, ya minene ya awa. Tukomaka, bayambaka ngambala mwako, balikisinga na, na sala ya irja, tamo bayambinga hii, kuna, batali, basali vexame, batinda inga foko sala, eczame ya tak, eczame mwako mwenye, popu iskele okolo, bandai komover, lisusute, mepasi zala kina nga makasi. Nazala iso, na fandi na kit, uweba tekeno na za maladi. Meproblemi, nangatele masiko yoyo, otambula. Pasi zala nga yangwana, badokteri basala bexame, basali bexame, nakuta nakana, troa doktteri nabukolo wana. Apartia, DZ, 6,10, troa doktteri basala nga bexame, baye komona, maladi nanzo tunangweza la kite. Badokteri batuninga, paparano basali nga bi, paparana nga basali, osambela ka nga bi, nasambela ka. Babibon, toko gardyo, kaka topeso, bakisi, po na omela. Tokolala lelo, nalobi tokotala, soki simbite, foke ndendako. Nalala ka premier, juru, pasi, kakandenga na mesoki, na fandi na ngayi, kweba tekeno mutuana za maladi. Tambola tutalayo. Kutambula nga bakutambula na velu ya bakoka, nakache opital, na kukende bisika nyo so, na velu langa bakoka. Na kukota tuwaletifu, batuatumbula nga bakendo fani sangana pie. Si laki, de juru ye kuki, doktera lobi, bon, na miniti otomoni li kamtokyo salate. Bakisi otokopeso kwa kinu melango, dura kenjuru. Na kenjuru yu kumela kisi, so shanzime yete, okoyatokosa la operasyon. Na lokolo, toye basuki nini obiso tosengili ko sala. Natuni doktera, ngabi doktera, siko modelo nga nazali, na okende na velu ya bakoka, obyende nini. Alobi, kose deranjete, tozana ba beki, toko pesa yotamula na ba beki. Azwaka ba beki, mwasi nangai, ade place fale azala ye pa temwane. Tozwi ba beki, tubandiko ya. Pona katza prince, tozwa kamnyong, nazakinamutu kamena kukako, mimamutu kananga mungote. Nazwi ba beki, nabandi kutamu lelogo, mungu na kumumesa na ngote donki, sali, bakisagi nga lisusu pasi. Tomataki, toye, tozwi taksi, yeko tikabiso, tina ndako epa inangai. Nakomi nandako, lokola tobe nga ye deja paparaba, paparaba, pangose langa nandako, nabande kumususu bakamu, ingana kenayemu, sala nazonga, na itawana. Tokota nandako, kutobo ndeli. Esili ngabi boku, kende na permanansi, na iglisi boku, kendo tala soki, papa profete za ali. Papa profete za ali. Lakite, papa tatie, pastee tita, atele makili banda, atuni mwasana nga likambu nini, alubike no, papa azobe la gravema. Pastee tita, ayakinandako, tokota ki, abonde la kipona ngai. Tanga abonde li pona ngai, azwi mai, abonde li pona yangwa, albi melamai. Mayo, eko sala. Zala na kondima. Ngabi amen, papa ndengo lobi kaka. Nazwa kamayi na meli, alungola ki ngaba beki. Tanga alungola ki ngaba beki. Ngabi na lingili suu te otambula, na babe ki, buwaka babe ki. Tele ma otambula. Na tele maki, na meki, premie pa dezempa, na koka kite. Pastee, lekele inga makase, na senga gili su kiti na fanda ki. Kufanda na fanda ki, pasee, sempre vanda kukontinue. Papa, natuna papa, profete meza Antonio, te azana voyage, akende ki, vinduki. Kende ki na vinduki, azala kite. Sala inga kapasi. Bon. Nabakisi, nabandako kontiye gomela, batupe, oyu kabande, komusu soba, lingko lobalu, babayaka panangai. Babi inangande, kondeko sabu, oyu zana, tromboze, ya mistik, malamu tumemayo, esika ya batu. Nabu, mange esika ya batu. Deo nakoma kilu kula zoba, ponazala kina pasi. Premie faba mminga na kimbangu, iglisi kimbangis, epa batu, oyu basala kana, na fanda kalibanda na muna, batu kimbangu, babi, miba iba talingai. Babi, bokotza iba, kotzinga balubi, uzana ambasu. Mapesyo tromboze ya kindoki. Tromboze ya kindoki, uzana ngo, donkifoto bandako sala. Me bilamba, olonga bilamboyo, olata ba bilamba, msupupu, isika ito bandako treteyo. Na sala ki, na iglisi, anale, aprepre ene mwa, uzanga koyeba, babandai kupakulangaba, potopoto, nzoto mbimba, au nakarche na ngaba yedi, sempre nazalaki na babeki. Kupakulanga, potopoto, nzoto mbimba, na lala, kana potopoto, na yeba, kale suundeba, la kana se. Bakatinga kisi, yaba mindele, nazomu, elali susu te. Emwe koki, nazomu, na shanzimate. Eloko moko te, papa msusu, suwaye, alubi na ngalubi, yobi loko, loko lorubi, kepas, soke bandi, awa, etambula, kamala mfuto, kenilo lsusu, pamutu msusu. Bakontaki, bandeko, bako sala. Na kuzanga koyeba, nyoso, nazondi, mamangali, susu na, mamamoku, makristini, azako te, kukuma tokumaka, atalakangai, apesa nga biblia, bifongola biblia, na fongoli biblia, atangiba pasaja, abina ngano, ozana biloko na nzotu. Bao? Tofandi, alubi na ngake, yakalobi na tongo, kobrosete, kusale loko mokote, sokola kaka ilongia, pamba bongo oya. Na kendeke, na tongo, tuakomi, abina nga fula, lata kupe, lata kakupena komi, na telemi, azui, mafuta, apakoli na nzotu, na lokolo na ngai, abandiko tamu saluboku, abimisi biloko. Tanga abimisi biloko, mbala mongo na mutema nga, nyoswa vandai kusala, antukai bandaki nangoo, kusepeli sangate ata muki. Lomo na sepela inangoi, sika na izalakite. Ngabi nasimau, na kibatwa kimbangu, na kikuna kopesangaba kutukoto, nazogo mela, meenamoni kitoko te. Siko, awesosu biloko, yao bimisa ngayango, ngabi, izaba majina bango. Nazwaka biloko wana, abimisi biloko. Nabi eski na kukanga yangu foto, puna lakisa nguba parana, ngaba zali banda, alubite, toko zwayangu, toko buwaka yangu. Na ibi si ngabi, nasamu tema ngabi, oe za, nzambi ya solo te, oe yazo kusambi. Sibiloko alongoli, apesa ngayi, bakisi, lokola, ba, ti oyu, ya bashino, batekaka, asomisanga bakisi ya na, nasomisanga bakisi ya na, dizwi mil, na yaka na nguna ndaku, msusu na pakulaka, msuna tungulaka, msuna melaka. Baku melame, pasi zalaka na ngakaka. Nakumi si ngabi, nakokendili susu, atesika mokote, nakuma yko yoleksilati, journe, nanga shaki duzer, papriye to zalaka nangoya, awa na permanans, na banda kukota permanans, shaki duzer. Pasteur, pasteur, pasteur dadi, tangu nyoso, azalaki na simana nga, na pasteur tati. Tufanda, tufanda, tufanda ngabi, mwote manangezu tindake, papa profetina tokuta, naite, bandana bandako sambila, na pesaka mbote. Malamu ngafu na sala, tuto kutana na papa. Nzamba, sala ka grasa, papa pe, awutaki, sika awutaki, ayye, natuni, ser, nabi sobo beti, ngabi eske, papa, lilo wazala er nini, wazala na erbo, ngabi, pardon, nazana ndawo. Soki, ayye, yebisangaye. Nazila, duzer, 1330, ekoki, babi singa, papa zana permanansi. Ngabi mwasina nga toke ni. Toke ina mwasina, ngawana mwasina, nganazoko luba, nazemi ya muneni. Toka matito, ye, tokoti nandako, tokuta ina papa, tatokuta ina papa, patali ngaibofandi. Tufandi, naisplike, papa likamboy. Papa tala, pasi likaka nangaya, yango, yango, mepasi, yango, chile, loezo kontinye. Papa, natambuli bisikabu, natambuli bisikabu, mwenazwi solisote. Yango, wana pusani libo sona yo, papa, obonde lapona ngai. Papa, lobi, kondimana yoka, kamutekobi, kisayo. Opus, nganazana, mirakle, moote, onaosana, kusenga, nzambe, abiki sayo. Papa, ayaka, lokola nganazalaki ya, kofanda, papa ayaki afukama kii, ngabi nafukama, papa bitetika, ngamna kofukama. Papa, afukama na makolo na ngai, azwa mafuta. Nakate permanansi hawa, apakula ngana lokolo, abondeli. Tanga abondeli, sikotangu papa zobondela, nazomo na nzoto na ngai, kolenga pe maboko, nama don nzoto nyo so, kotoka. Mandi kotoka, apakuli mafuta, esili abitelema, kende. Naibona telemi na kei. Tangu nazongi nandaku, kukoma la kumaki nandaku, pase salaki ndire, ebaksama kilisusu. Nenazongi la babeki, naana muana nangamobo, kumone jeremi, muana ya lubi, papa, kukoma la babeki o, yukona nini. Longole babeki o, kotama, suena babekite. Na zongi, na mizongi si siko na maloba, o papa, luba kinangake, zonga, kendenda ku, tambola. Naibisi, mwa nanangandengo lubi, eza la kakabongo. Nafanda, nalingai kulela, tokoti, nakatya, chambre, tubandio bonde la madame. Naibisi, mwa sinangabana, nangaba zalimike. Tika, mba mingaba salakaba, lubike, biblia lubike, mutunyo, wakulia la motokinae. Kife, nazoko kende, dayana nzela, lokola ya si mwa, nazoko salate. Ngabinzambe, nakosuka wapi. Na lala na butu, na zoko lota, na monike no, baibisi, nga tambola, kende. Na tamboli, tongwe tandi, nakamana telemi, nabandiko tambu. Naibimi, mwasina ngatali, ngabibisi, obibini ndenini? Ngabite? Naibimi, kandengo monika, nazo simba, simba kaka, bimbeni. Naibimi, malibanda yaka ufanda. Naibimi, lokola, pona okitapana, ngaiza na mwa, escalier, nakiti, achelinga kiti, na fandi, natoki sikoyu. Naibosa, vadozer, soke kwa kito, kende, lisusu, prier. Toki prier, na vadozer, tozongi. Banda, mukolo, ndenga na tambola ka, natika kaba beki, lokolo, nangeza, liso, nazo tambola, fona, memakama bele. Banda, mkolo, wana papa bondela, ponanga, nakoma, ikotombo, lalo, kolo, muke, muke, tina yaka na tamboli. Miragla, lboso, ungana monaki, nakatra, ipepe dea, yangwana, opapa, salai, pananga. Nazana, de, temoyaje, ungana, kopesa, wana temoyaje, anelekaki na, demil treze, menana, temoyaje, oya, demil katorze, oya, salami, dande, troa juru, wawo. Hapa ebi, na utaki musala, hafana kene musala, nakina pasi moko, do na zalaka, sone na kene musala, na anamua pasi moko buwe. Fasi anatangu yele ngayi, na bengi, namona papa migu wa ye, ngayi, papa ndenge zabu, pasi amiku, lubi nga nazo kende musala. Medulere muna zue, kana nazo tunanga, nazo komprana, hote sonde ni. Hapa lubi, okendele, okendele, labito kubonde la nzami. Kubonde li, lukola, sistempe zalaka, tangu nabonde li, lukola ki mwa iloko, nazo kina ngo papa, na priyero sali, nzamba yu, kapombongo, ngana kwa yi kotinda ngo parasetamon, obena kwa kotinda dola repona mila, nakotinda dola rente. Papa, zwa mbongo yu, uliayangu. Napisayi, papombongo, esili, nabonde li, tongo etani, nakiei musala. Nalamuka ka ritari, nazakia kundima, tipu, to sala shaking, sete 30, wite 30, fobolongo. Tokoma, nakombe na musala bien. Oyo nzambi, asali ngana nzelaya, muumbu na ye, nakoloba bandeko, binobo zola nda ngayi, bondi makamajite, epa basali ya nzambi. Bazali, me oyu oyu salami, ngayi, na vina ngayi, ndembo yoki, natambuli na kimbangu, natambuli na, batwa simao, simao toku, na mwono, nazwaki kimi ate. Me kimi asolo na yuko, zwa yango, epa ya papa, apesa kamututea, kataka nzoloko te, asala ke loko mokote, maipe, apesa maiteke uti na birona ye, atinda kabiso, yaka na maino yo moko, mafuta, ndenge moko to somba, mafuta biso moko, abonde la kalibonde li, ya musika, abonde li, abisimba kaka eloko na yo, ndengo simbi, chako ndima na yo, abonde li, ndenge ya koyebisa yon, ndenge okosalela. Tomoni angweza na kati ya Biblia, babi loko nyoswana, oyo papa, ayebisa abiso, eza Biblia, eza eloko moko te, oyo, aevante na markena ye moko. doyo yangwana bandeko, oyo bozo moko, tundi makape mirage, mirage lezali. doyo eloko na kolo baapona papana ngayi, ndzambe asu ngayi, akende li, boso, aeba kubate la libota na ye mubimba, so kiba kutanga bakombo, ya beiglizi, beiglizoyo, ndzambe, amona ka, yangupe avizitaka, mutunyo sa utaka, bisika utaka, amona ka o, ndzambe, asale lakaye. doyo eloko topa yikolo baapona papana, moko. mersi bandeko nabiso, touti konan na temoanyaj, yamu lai, fascinant, touti kaki tanpen zan dekwa loba, nzambe a pofet imezi, azo confirmé, la katsia minister ya belè, pelibanda, ki a zanzambe, yende moutapona, moussa il na ye, pi azo moun sabasin, ba prodigipen miracle. yamu lai, yamu lai moko, amona ki, lobo konan zambé, shalom mama, ok, soko yko se presenté, libozo a television, ba nazo se presenté, nga ser nikleti, a ser nikleti, ponde tuzeo, na ye kopambo la nzambé, ya papa nabiso mezi, antonyo, a zan zambé, a zan makas, a zan monine, po an nini, bandana ye na lwanda awa, na ye ki bandana ye ki lwanda, na makamweza wako, makshenga, ma hamtele, bandeku, nangana konguli, kwa za watu, ngusanga minko benga, soba bengyo kaka, fuba yi biso, biso alwa, biso amikaka, tano biso amuete, biso amuete, naleka ngamu, lboko mwoko na sara, binan zong sabé, ba nao sara, nga pasi, na toonde ki na mamutu, wa muna otan mbozole, yoso, minazayena kimyati, nasambéleki, na iglizi, muna popilaka, na muna ki lwoko pene na nzambé, na muna ki klea, tetolungwa ki, nafona nandaku, nasambéleki, meleki na ye awa, na ye kote na iglizi, na kute na papana, nga mesi atonyo, nasoloi na papana, nga, alobi nzambé, nga itiketa salila yo, kaka mukulana bagi nzambé, nga salila yo, na zongu nandaku, mkwa libozoleki, mkwa mibaleleki, ya mi sato, nga ekileki, nga mubala bengi nga, alobi nga yanikleti, nga zabori, awana, komo sala, komo sala, bandekona, bisoto, abisho, nga kimiya, nga bana bandekona, nga kimiya, eloko na pambo, linzamba, papa nga mesi atonyo, npo nanyi, nge zao, nga baleleki, fami, nga sto bota, mi muto, lamuto, yibi, 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 melerleki, nga bengi, na pambo, la kimzamba, papa nga mesi atonyo, nga bimaki, loko na ekile, nga lopi, nga nyoso tufa bien, yango na pambo, linzamba, papa nga mesi atonyo, apris, na pambo, linzamba, papa nga mesi atonyo, apris, nga zambi, asali ni nipona yo? Bo, na demili, demili, dan zanaki mwa simonko, oyo, dan zanaki eti, linzamba, familia nga, baba nga koukonsidede, nga ite, nanaki mwa simonko, vedi ya kulela, tao nyo soto, me, tao na komina demili, trua, na lala na butu, na zwa ka ekate ni, nga bimzamba, na sinanyoka mia mingi, na lilia mingi, upes inga hii bana, me, tao nyo su na zwa lila, ba nako zwa bana na yo, sima nangu uzu inga hii, na lali, nzamba tali singa, biyo lingo bikae, tala kali kulo, na tali kulo, bala kisinga ketanga, na tanga bakomi, eglize, hii pepe dea sentri bele, na seba kominda kwa yalipa, tongwe tani, nasukula na kinda, bayambanga bie, me, esengweza laki kakate, na demili seti, tango papa ayaki, nakota ki konfaso, papa banaki kusana na, hii pepe dea, tango papa bando bonde lake, ezana bapas mingi, ohi busi bolela, 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 lele za joona bino, na yebaki eloku, babaki ngayi, na mabilete, tango, nakue hii, papa bonde la po nanga, banda juru wano, banda dati wana, na muna shanjumana, nzoto nanga, na muna shanjumana, na libota nanga, tango, nakanga maka nzamba, mieza Antonio, pili nabenga ka ye, mo izi ya libota nanga, po nanzela na ye, maka mbebele, o nzamba salila nanga, yang wana zasu, nesika kukene, tepe na zasu, na papa mwosusute, pili kaka papa, o nzamba pesinga, kaka ye, wana papa mieza Antonio, yang wana yiko pambula ye. Tika nzamba, azolo kumu, bieleme, kakazarema, kakazarema, na zasa, ntexesez, antukana pambula, anzami mingi, puna papa nanga, imeza Antonio, na wana salila nga, minene kuleka, na zaki, na nareko sa, a vortema, deja sa fete de fwa, ena balaki, kwa meya a vortema na sali, desema vortema, pina nareko sala, antukana kumagi deja, abati na limba kinzoto, ma mwko mwosusu, na nareko na permanans, na eza ki le 31, december 2009, nga, o bimaen premata kinzoto, apagi na saba dira samedi, var en banda deلف, koku andere i da diensi, koku papa, k whitney, bi kimae, исka zoz ноza marie, o keini, nikki kudeta, minzazi, injoniko y oo la 18 e ре a, et trente he y e en su ka e, satiakura, in touka , zero é z bildi sap seki. Sat99ven parenth riflierou, nga o je silaseki, Também não conseguiu, que não conseguiu. Se quiser-me ver fazendo. Você comunque tem que ficar no solado. Ainda não está certo. Se você quer comer. Se você quer comer. Você quer comer. Você quer comer, você quer comer. Agora, você quer comer. Nós estamos dizendo que estamos no matriz e nós estamos no matarmos. Nós estamos dizendo que é impossível que você não quer comer. Temos que percorrer nossa vida. e quando o homem que foi acarrui, eu disse para ele que estava subindo o idioma de 30 anos, eu disse para ele o estra ele de 30 anos a des contrepartia. Ele disse que o homem seria declarada a des contrepartia. Ele disse que o homem ainda compartilhou essa desculpação, o homem deve saber de que o homem o homem não era desculpaqia, por que o homem era tão assustível para que tenha tido nenhum problema. E que ele disse que o homem estava ficando com muita coisa. A gente não deu o problema, A pessoa que não está no fundo, ela não está no fundo, ela não está no fundo. Amém. 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 mas que o Deka e o derrubarons precisam Only dos ajudar a fazer o ato mas sua IBME também and faz-se os exigir nasções da minha matéria Sobila te disse como eu disse que mãe pôla koras que eu disse mãe é58 Я me disse que meu paiesinou Porque seu filho estava mexendo no exército alas as pessoas, seguiam o filho do Senhor, sua mãe estava mexendo e falou assim, quando ele disse que Jesus disse, e se ar camper o filho do Senhor, seu filho esta uma folha, o filho este filho tem uma folha, que o filho este filho está bem. Você fez o filho que ele viu, mas o filho dele é um filho dele. ele disse que o filho dele é uma folha, mas o filho dele é um filho dele, E nos pais dá o conhecimento nas iglesias. Os pais apontas que nos pais têm vivido aqui, e as livros que eles passam nos iglesias. Após o meu direito aqui é a iglesias. Como vocês jámodos vão te ativar. Como vocês viram, eles guiam a ver a originalidade. Vocês são muito lindos do mundo. Vocês vão para pintar essa iglesias! Obrigado! Ok... Estão muito emocionada! Você envia o meu Deus namawando. Tchau, 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 tchau. 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 Mas eu acho que é o instrumento de guerra no livro de Jérémie. Então, a todo momento, quando a gente se vê em circunstância, a gente se vê na sala, a gente se vê na sala. Então, a gente consegue dizer que a gente se vê em magia, para evitar a gente se vê em magia. Por quê? Porque nosso Deus tem mais que a magia, o que é ausverso, se vê em magia, quando Jesus pensava em um grande piscina, teremos há uma grande risade de Margarida. Temos que ele falava com os irmãos do Margarida, mas nós temos um grande risade do Margarida, que é o Margarida faz o Margarida. Porque a gente tem um grande risco! Aqui há o meu Deus, é a diferença. Isso não é정iramos, mas não reconhecemos. Nós não conhecemos que a vida dos ensai de Deus, por que os magicistas fazem o o o o o o. Nós temos milhares de milhares tradicionais, milhares ancestrales, milhares, não é? Não há não de coutume, milhares, milhares, milhares. Todos os milhares são a gente, mas o que é importante, o maior milhares é. O que o povo tem, é a juíza. A gente tem muitas coisas que estão nas fundas. Então há uma prostitution, uma pessoa serviu a gente. Não é isso mesmo. A banditação, a larguer, a feticiação, os contos de morte, mas eu vou encontrar um ministério. As pessoas que não fizeram grande, porque o mundo tem um milagre e de Deus. Mas tudo que eu fico com o coração, eu acho que essa morte existe. Nós somos maisores que não existe. Nós somos maisores que nós vivemos. Nós somos maisores que nós somos vivos. Eu não sei se que a gente tem um grupo de batua, mas eu tenho certeza que a gente tem a convicção de 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 que a gente tem a morte de Cristo e ressuscitou os primeiros, que a gente tem que ter um abismo de todos os vivos, que a gente tem a raconte do Senhor. Então, eu acho que é isso. Por que você tem a dedicação para a gente, para a comunidade? O que você achou? Nós vamos usar o que é 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 o que é. E é a sara pê-lhá de graça na Oyalingui. Então, você tem a conquista, você tem a competição, você tem a complementar. Então, nós vamos realmente a comissão. A Bíblia diz que, enquanto você elevou os filhos, o que são os filhos também vão. Aqui você tem a comissão e comissão. Então, você vai afastar, você vai diminuir a comissão. Para a glória, a com que é o 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 que é. Ok. 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 Ok.